E aí pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vamos ver quem são os namorados e namoradas das jogadoras da nossa seleção brasileira, elenco atual. Nós temos jogadoras lindas, tem duas princesas no elenco, que vou deixar pra vocês verem ou adivinhar de quem eu estou falando. Já tá ligado quem é? Deixa nos comentários. E sem enrolação vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Delta Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gostou? As meninas têm bom gosto, né? Qual o casal mais top? Deixe nos comentários. Eu fico por aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Viva o futebol feminino! Fui! Tchau